AOS ROMANOS 1 O ASSUNTO DA EPÍSTOLA A JUSTIÇA PELA FÉ Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. AOS ROMANOS 1 AOS ROMANOS 1 AOS ROMANOS 1 AOS ROMANOS 1 AOS ROMANOS 1